Você quer começar por qual? Negócios ou problemas? Vamos com os problemas primeiro, que aí os negócios fluem melhor. Tá. Há um tempo atrás a nossa rapaziada tava se organizando na cidade de apresentar alguns produtos aí e parece que você tomou algumas medidas aí quando o seu produto chegou em relação ao meu, né? E até teve um jeito de falar pra rapaziada aí que armamento sei lá o que, deu uns tiros aí pro alto e tudo mais e depois ficou acho que 20 dias sem entregar os produtos aí. A gente queria saber se tem alguma coisa, né? Se tem algum problema aí com a gente, pessoal. Não, não acabou acontecendo isso não. Como foi passado por seu ocorrido? Então, eu fiquei sabendo que parece que alguma das suas armas aí com o produto deu alguma coisa errada e aí você falou que não é assim que tinha que ser feito. É que já tem bastante tempo isso, né? Não, não. Isso, como se tem, mas me recordo, tem a memória de um elefante. É, mas pra te falar a verdade, isso aí é assunto bobo, né? Considerando que já tem tempo demais. Claro, isso daí não acredito que seja nem uma discussão que devíamos ter. É, isso aí a gente vai deixar pra lá porque eu acredito que vai ser bobeira trazer pra mesa. Agora o segundo é mais em relação ao produto, né? Que demorou muito pra ser entregue. Parece que você tava doente aí, mas é que a gente ficou sabendo que outra rapaziada tava recebendo mesmo assim. Eu fiquei com medo de ter algum problema pessoal. Até o Ferrari aqui, só me dê uma licença rapidinho. O que aconteceu? Ficou os pedidos deles. Então, como foi passado pra ele na última reunião, nossos pedidos só seriam feitos pessoalmente quando o senhor estivesse presente. Os pedidos que estavam sendo entregues eram os que já estavam na fila pra ser entregue. Me recordei. Sim, gente. Algumas vezes sim. Porém, eu fui informado a Didi aí que infelizmente o senhor tava indisponível aí devido ao problema de saúde. Sim, me recordei. Eu vou explicar o senhor o contexto de tudo. O senhor entendeu o ocorrido. Que voz doce, hein, pai? É o Estevam Ferreira. Sempre com quem tá ali no comando. O que que tá no comando sempre é a pessoa que tem a voz final. É a pessoa que dá as ordens pra sua família, pra sua organização. E não é por maldade que eu quis conhecer o 01 Frente de Organização. Faço isso com qualquer um. Pode ser um pessoal que esteja na rua, criando uma família nova. Eu gosto de conversar com quem dá as ordens. Quem é o primeiro da frente, ele que é o espelho de todo mundo atrás. Me ferrei, amigos e amigas. Então, ele que dita, ele que ensina, ele que faz as ordens ali acontecer. É basicamente por isso que eu gosto de conversar sempre com a frente de tudo. Isso não tinha nada a ver de pessoal com ninguém. Cara, hein. O pessoal só explicando melhor as medidas e o porquê foi tomado. Ali foi por causa do desentendimento que ocorreu. No momento que até nem eu recordo, foi um estresse bobo. Foi questão de até que a Scorpion ter silenciador foi um negócio parecido com isso. Uma coisa que pra mim não tem mais importância, não. Porque o negócio é a bola pra frente. Os negócios e o dinheiro é o que importam. É. Enfim, tudo bem. Agora vamos aos negócios, né? Parece que a situação aí na pista não tá legal pra ninguém. E a gente tá recebendo uns comunicados. Tem uma galera rodando aí com conta congelada, sei lá o que, polícia. Como é que tá a sua situação pra polícia aí? Teve um corrido desse aí com um dos meus gerentes. Meu braço direito. Aparentemente ele está sumido, teve conta e bens congelados. Não tenho mais informações. Estou no lugar de encontrar o paralelo dele. Pera, ele sumiu? Até o momento, sim. Nós estamos atrás aí, estamos com o pessoal na rua atrás dele. E vamos ver o que é que encontra pra poder ir atrás dessas informações. E a medida dele foi pelo seguinte, que isso já foi tão bom você ter falado, que eu me lembrei. Por acaso algum de vocês aí foram presos ultimamente e o policial pediu pra vocês desenroscarem o silenciador e tirar um carregador estendido e entregar a eles? Então, acredito que... Nip, sim, você tinha passado pra gente que tinha acontecido isso, lembra? A polícia, ela tá fazendo isso não só com a gente, mas com todo mundo. A gente já viu a polícia em algumas situações usando armamento que não é deles, né? Estava conversando com o alemão hoje. E ele tá até com a ideia também de convocar todas as organizações feminosas. É, ele falou isso com a gente agora. Eu acho que isso é uma medida grave. Polícia são nossos inimigos, é quem quer foder a gente a todo custo. Então, acredito que os líderes têm que ter ciência disso e a gente começar a negar isso. Porque isso a gente vai tá fortalecendo eles. É. É algo que a gente talvez não queira. Tem algo maior acontecendo aí que eu acredito que é de interesse de todo mundo contra a polícia. A gente tem algumas informações de lá, mas antes... Você sabe se esse seu gerente, por um acaso, tentou fazer algo contra a polícia pra acontecer isso aí com ele? Tentou. Ele sequestrou alguns aí e não teve muito sucesso. Mas com que objetivo? É o que eu tô esperando encontrar ele. Quero bastante saber. Cara, ele caiu sem querer por uma situação... É o que eu quero ouvir da boca dele. Qual é o objetivo? Porque se encontrar um policial pra mim é algo grave. Com certeza. A pessoa tem que ter igual essa linha aqui, ó. Tem que ser reta. E deixa eu entender a última coisa. Tem quanto tempo que isso aconteceu com o seu gerente? Que dia aconteceu, Fábio? Foi hoje. De ontem pra hoje. Ontem pra hoje. E ele não apareceu até agora? Até o momento, não. Cara, eu acredito que o seu gerente caiu de morador. Por mais que ele tente sequestrar policial, acho que ele ia cair por uma pena severa. Mas nada que seja comparado a ter que sumir aí nesse tempo. Só que eu sei que tem outra rapaziada por aí que também tá fazendo perimbolo com a polícia. Então, eu acho que quando ele tentou sequestrar, foi na hora errada, no lugar errado e em época errada. E talvez de cabeça quente. Porque ele, se ele não tiver... É como eu te falei do líder. Se ele não tiver alguém pra guiar ele, ele sai igual um cachorro com raiva babando. E é por isso que ele vai ter que prestar conta comigo, porque senão o negócio vai ficar pegado pra ele. Exato. Eu acho que além dele colocar um álbum nas suas costas, talvez, pode ser que ele pagou por um erro que nem era dele. Eu acredito que não venha pra minhas costas. Ainda não. No momento de agora, não. Mas eu já tenho isso aí em mente que possa acontecer. Por isso, eu já tô me precavendo um pouco. Tá. Tá, interessante. Você consegue me atualizar quando você tiver notícia desse gerente seu aí? Consigo. Qual é o seu telefone? É tudo zero. No final, onze. Qual o nome do... Cono. Um? Um? Que é isso, galera? De um. Mandei um alô. Perfeito. Se ele apareceu, entra em contato com o senhor e a gente conversa novamente. Fico na aguarda. Valeu, hein, rapaziada. Tamo junto. Perfeito. Precisa de só entrar em contato. Com certeza. A gente se vê. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que fita. Quantas pessoas esse cara tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, três, quatorze, quinze, caralho. Ainda tô ficando pra trás de vez em quando. Onde foi? Esse cara dele tá sumido, mas não tão sumido. Até o número dele eu tenho. Ele ligou hoje pra Didi. Ele ligou hoje? Ele ligou pra Didi. Aham. E ele passou tudo pra Malu ontem. E não ligou pros caras, ou será que os caras que tão mentindo pra mim? Cara, não faço ideia. Isso é muito esquisito. Porque ele procurou a Malu justamente pelo Boltz. Então essa conversa não tá batendo. Ele procurou a Malu porque ele queria passar isso com o Boltz. Então não bate, não sei. Tipo, não tá batendo, né? Ele é o 02 dele. É esquisito toda a história. Quem que tem a contar dele? É você ou a Didi? É. Me ferrei, amigas e amigos. Morre de medo, mano. Quê? Ai, Didi. Ela vai ligar pra ele não estar com medo. Porque ele tá todo grampeado, né, mano? É que tá na escuta. Agora eu tô. Foi mal. Tava com o rádio na zero. Eu acho que eu tenho a boa aqui pra gente tentar pegar essa filha. Eu fui, eu fui, eu fui. Chet, eu vi um clipe do Dano TK do quê? Gerente infiltrado. Cara, será que tem alguém do lado da polícia infiltrado do lado de cá também, velho? Do mesmo jeito que tem alguém se infiltrando do lado de lá, tem alguém infiltrado do lado de cá. Puta que pariu! Tem faca trabalhando com a polícia. Caraca, que fita, meu irmão. Que fita. Tô aqui no posto aqui da praça. Na lojinha de roupa, na real. Tá, você tá na escuta de novo? Tô, pode começar a falar de novo. Tá. Eu fiz o mesmo esquema que a Suzy fez. Eu fui no Altagranda Coronel e procurei ler. Ela mudou o usuário dela. Agora é ler com H no final, underline eu mesma. E ela tá vendendo um cartão ouro. E pá, dá pra gente fazer essa troia aí. Calma, 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 calma. Então o cartão ouro tem que ser por alguém que não tem nada a ver com a gente. Que não tem nada a ver, exatamente. E oferecer um valor bom, tipo, um pouquinho acima da média. É na praça mesmo, é na praça mesmo. Chega aqui na praça, alguém. A gente tá aqui na praça. Na praça, tem muito bom café. Não, mas é que nós vamos fazer um negócio bom. O Dedé foi também e aí o carro te ligou. E a gente tá aqui na praça. Ei, moça. Oi? É você que é um lilás? Ah, quer contratar? É, a gente tava querendo fazer um orçamento do valor. Sim, claro, comigo mesma. Tá. É, a gente tá querendo saber quanto que é o pack aí, 10 fotos. Então, eu faço o seguinte. É 50 mil mensal, tá? Aham. 20 mil semanal e 7 mil a unidade da foto. Uhum. E tem GIF também, que sai 15 mil. Tá, fechou. Obrigado, hein. Mas não vai querer? Não, vamos não. Por que não? Oi, Kim. Aí, mandei a Loki. Conseguiu? Loki do quê? Loki do quê? Ah, tu joveu. Cai aqui, tu. Ah, tá. Manda Loki que eu tô indo. Aí, manda aí. O carro dele não dá pra ligar, cara. Eu não quero passar o que pica, né? Porque ele tá com a chave. Mano, não tem nenhum boca aberta nessa praça, velho. Que a gente nunca viu na vida. Cara, Márcio, você tá sério, mano. Tem nenhum... Tem nenhum de boca aberta aqui na vida. O cachorro mordeu aqui na praça, velho. Todo mundo foi mordido, mano. A gente tá... Eu tô aqui na Munation. Vem cá, vem cá, a gente não consegue... Onde é? Na praça. Na praça? O que tem? Não dá, já tem vida... Já tem vida passada aquele ali. Tem muita tatuagem. É. Eu ia pegar ele? Tá, eu ia tava falando alguma coisa importante, eu esqueci. Opa, perdão, velho. Nossa. Foi mal, tá de boa aí, irmão? Que isso? Fala, irmão. Tá de boa aí, velho? Ah, eu bati minha cabeça aqui na para-brisa, mano. Tá louco. Puta merda, foi sem querer, irmão. O pantinho é meio leve, né, cara? Eu acho que 10 mil não tem que se revolver, mano. 10 mil, nossa. Não, a gente faz acontecer. Na verdade, eu tenho até uma melhor pra vocês, um servicinho. O que que você acha? Não, só avarelo. Vocês trabalham pra alguém aí? Tudo. Depende do serviço. Ah, servicinho tranquilo, cara. Pode ficar tranquilo. Pra que que você precisa? É, mas... Só pode ir um aqui pra gente trocar uma ideia. Então, ele aí, ele tá fora. Já deixei encostar o carro aqui, tá? Vem cá, vem cá. Você é boca aberta, irmão? Fala a verdade. De 0 a 10. Não, não. Não, não. Tô de boa na minha. No sigilo. No sigilo. É. Tá. Então chega aqui, me segue aqui. Consegue entrar no porta-malas aí? Então entra no P2 aqui e ela entra no porta-malas. Tudo fácil. Eu acho que eu não quero mais trabalho não, mano. Irmão, agora já não é opção. Só entra. Não pode entrar nesse lugar. Entra aqui, entra aqui no banco. Eu já entrei. Entra no P2, pai. P2, P2, P2. Chegou. Tem quanto tempo na cidade aí? Irmão, eu vim do interior. Eu vim depois daquele baita tsunami que deu lá anterior, sabe? Aham. Aí eu tô aqui faz uns dois meses, mais ou menos. Dois meses. E aí, trabalha com quem? Ah, mano, eu tô correndo pela vida aí. Correndo pela vida, não trabalha com ninguém, então. Faça o meu, faça o meu. Ah, não vou descobrir depois que você trabalha pra alguém e falou assim que não entendeu a pergunta, né? Quem? Oi. Fala, o tal do coroa lá é 02 dele, tu? Não tem certeza. Gente, dele? Sim. O que ele me respondeu era sete horas, cara. Tá perfeito. Desce aí. Ele só mandou assim pra mim, tá tudo resolvido. Peraí, peraí, peraí. Não, sai do carro, desculpa. Não, pode ficar aí. Manda mensagem pra ele aí de novo, vê se ele tá aí. Esse cara tá estranho. Tá. Qual que é seu nome, irmão? Meu nome é Líder. Líder. Cara, é o seguinte. A gente precisa que você compre um cartão ouro pra gente, entendeu? Simples o trabalho. O resto, quem vai fazer é a gente. Você não vai precisar de colocar sua mão em nada sujo. Se você conseguir fazer isso acontecer pra gente e a gente concluir a missão, eu te garanto 50 mil liso, limpo dentro do seu bolso. A única missão é conseguir um cartão ouro. É. Mas é com uma pessoa específica. Hum. E essa pessoa, ela... Ela vai vir aqui pra te explicar. Na brisa, onde você viu ela vendendo o cartão ouro? Como que é? Onde você viu ela vendendo o cartão ouro? A Letícia, a filha dela que tá vendendo. Tá, qual que é o altagrã? LH, underline, eu mesma. Irmão. É o seguinte. Tô na escuta. Tamo armado até os dentes aqui, entendeu? Ok. Mas já que a negociação aqui vai ser clara e você não é boca aberta, eu vou confiar que tudo que você fizer a partir de agora vai ser super tranquilo e na confiança, tá? Então eu posso ser transparente com você também? Aham. Tô armado também, mano. Tá armado e anda sozinho. Já começou mentindo, né? Então eu vou ser transparente com você também. Ah. Eu tenho uma galera, mano. Puta que pariu, mano. Mas a questão é a seguinte. Me dá um multi para te matar. Você já sabe demais, velho. Então, só que eu sou um negociador nato. E eu desenrolo, eu converso, eu entendo a situação. Se você quiser, eu posso deixar essa arma aqui contigo. A única questão é a seguinte, mano. Eu, particularmente, sou uma pessoa que me comunica bem. E vale lembrar também, o chefe, que ela tinha o outro autografo, o outro homem, tinha várias fotos, ela apagou tudo. Eu quero que ambos saiam com... Não ganha, ganha, né? Irmão, então agora eu vou te falar. Ou você tá a um passo do céu, que ganhando minha confiança, acredito que você tem bastante moral aí com o que você precisar. Ou você tá a um passo do inferno, porque se você fizer merda, eu vou começar a cobrar. Porque isso aqui é uma parada que era pra ser feito com alguém que não tem ninguém na cidade e chegou há pouco tempo, não sabe de nada, é inocente. Como você já é esperto, você vai ser malandro o suficiente pro que eu precisar. Pega seu celular aí. Vou tirar do Boltz, tá? Fica à vontade. Licença. Você tá armado com o que aí? Uma Five com 40 munições. Como é que chama seu grupo? Kirin. Kirin. Ah. Tá certo. Vai pesquisar o Altagran aí. L-E-H Underline Eu mesma. Encontrei. Você tá vendo que ela vende cartão ouro aí, né? Sim. A gente precisa dessa mina. E a melhor situação que tem é o cartão ouro. Ok. Você vai chamar ela no Altagran. Desse jeito aí. Boa noite. Tá querendo o quanto? Vou escrever exatamente do jeito que você pediu. É. Perfeito. Ai, mano. Imagina. Posso colocar o celular no bolso? Pode, pode. Nós vamos ficar com essa arma só de garantia aí, fechou? Pode ficar. Alguém pega dele aí. Posso passar pra alguém? Pode. Tá aí. Vou colocar na tua mão aqui, tá? Aham. Vou te passar 40 munições de fogo, tudo bem? É tudo que você tem? Sim, se você quiser me revistar, tudo bem também, por favor. Até peço pra vocês confiarem em mim. Caralho. Se for necessário. Ô, manda aí. E ela já respondeu aqui, chefe. Opa! O que que ela respondeu? Posso tirar o celular do bolso? Claro, por favor, mas agora a gente precisa que seja mais rápido, tá? Ok. Precaução, né? Ela disse, opa, eu vendi um por uns 500, mas pego mais essa semana, tem interesse? Fala assim, consegue um pra agora não? Pago 450. Chora preço. Eu disse exatamente o seguinte, precisa de um pra agora, qual prazo de entrega? Aí, eu vou tentar negociar teu preço, só um minuto. Posso colocar o celular no bolso? Pode, mano. Se ela ver que você tá respondendo rápido, ela vai responder rápido também. Ela disse muito urgente, consiga um pra amanhã? Pedi pra ela conseguir um pra agora. Fala assim, vou ficar acordado aí até tarde. Será que consegue hoje? É, coisa parecia que eu tava precisando pra renovar o carro. É, fala que o carro vai vencer. Cara, agora a gente precisa de uma ideia de o que que eu vou fazer pra esse cara saber onde ela tá, véi. Acho que tem que ser no lugar mais... É, a gente vai num restaurante, numa praça. Vem no restaurante, na praça, hospital. No lugar onde ela nunca vai imaginar que vai acontecer nada com ela. Ou no próprio shopping lá, né? Mano, e se pedir pra ela comprar alguma coisa mais barata? Às vezes ela tem alguns outros diamantes, tá ligado? Tipo um cartão prato, um cartão bronze. É, porque eu fico pensando assim, tem muito vendedor na cidade. Se ela perceber que ele tá querendo só comprar com ela, ela vai desconfiar. Sim, tá meio escasso. Será? Aham. Tá um pouquinho escasso. O que que ela falou aí, mano? Eu disse, vou ficar acordado até tarde, preciso de um pra agora, pois meu carro vai vencer e não quero perder meu carro. Ela não respondeu mais nada. Cara, no shopping é boa, véi. Posso fazer uma pergunta, se não for incomodar? O único objetivo é comprar realmente o cartão, ou tu quer ir, né? Claro que não, né, velho? Você acha que se fosse pra eu comprar um cartão, ia te sequestrar? Então pega ela na praça, mano. Quem disse que ela tá lá? É, mas é. Tem essa. A gente quer saber onde ela tá, entendeu? Quanto que aí? No beco do Toma-Toma? Cara, o beco do Toma-Toma não é pra esses afins. Nada? Cara, essa mina tem uma cara de policial que tá na cara dela. Ela é policial. Então, mas tá na cara dela que ela é policial. Ele pode tentar também de falar que quer deixar pago. Por alguma razão. Mas aí ela vai lá e pede o Pix, né? A cara do Bait. É verdade. Vai ser uma boa jogada do lado de lá, né? A gente tem que cair se for Bait, mano. Porque nós vamos de RPs. Nós vamos de Rollins aqui, viu? Ela disse o seguinte. Pergunta se ela vende a placa, de repente, que é mais barata e mil diamantes só. Ela falou que ela precisa ver os diamantes dela. Se ela não tiver a quantidade total, acho que pode pedir um menor valor, né? Entra no carro. Bora pro shopping. Bora pro shopping. Ah, ela consegue ver na mesma hora, né? Caraca. É. Nossa. Ah, ela veio na mochila. Nossa, mano, ia ser... Que susto, né? Pera, ela falou o quê? Ela vai ver a quantidade de diamantes que ela tem. Mas isso aí é um segundo. Isso aí ela veio com um segundo, pô. Ou ela já pegou. Eu acho que ela, mano... Ou ela tem cartão guardado, né? Não conheço muita gente, não. Você tá lerdão, amigo? Não, velho. Eu tô pensando, né? Tô aqui pensando enquanto você só tá assistindo aí que é a parte fácil. Eu quebro cabeça aqui e fico pagando vergonha na frente desse tanto de gente aqui, velho. Pensando. Ai, mano... Uh... viktigt combien瓜 ou adamantizar a reta da vida, né? Ó. 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 Ó.